Bom gol Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai Acompanha, Lory, Lory, acompanha 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 Todos Todos Tem que tirar alguém Não vai, desquete Acompanha Acompanha a puxora a volta Mé, mé, homem Mé, mé, homem Empá Vai, mãe Fica é teu Fica é teu É o Manel Vai, mãe Vai, mãe Escuta, não vai, desquete Foi jogado Vou bater Mateu Obrigado por assistir. 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 Obrigado. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.